Boa tarde, meus amores, tudo bom? O beijinho da tia Camila. Vamos começar a nossa aulinha de artes. Isso, meus amores, de artes. Então, vamos pegar o livrinho, tá? Lembrando, a aulinha de hoje é de arte, então ela tem que também ser colocada na agenda, tá? Hoje temos duas aulinhas, então teremos que acrescentar também a aulinha de artes, tá? Meus amores, tô vendo que vocês estão colocando só uma disciplina, tá? Por favor, não pode esquecer, tá? É um controle pra vocês, pro papai, pra mamãe, pra vovó e pra mim também, tá bom? Vamos lá, então, qual é a página, tia Camila? Página 80, página 81. Então, hoje iremos estudar a página 80 e a página 81. Bem, quando eu falo em culturas indígenas brasileiras, né? A tia Camila, deixa eu só começar aqui, opa, isso. Quando a gente fala sobre cultura indígena brasileira, já estudamos sobre os seus costumes, lembra? As suas artes, lembra daqueles tracinhos, que é o quê, tia Camila? O grafismo, isso, meus amores, isso mesmo. Lembra que a gente não sabia, então, a gente estudamos, ó, esse bimestre, estudamos muita coisa sobre a cultura, né, indígena. Então, estudamos sobre a cultura indígena 1 e agora vamos estudar sobre a cultura indígena 2. Isso, meus amores. Então, a observar, né, aqui essa imagem na página 80, temos algumas coisinhas que representam, deixa eu só, já tem só que pegar isso, vermelho, algumas coisinhas que representam a música, um som de uma música. Isso, meus amores, iremos estudar também, tanto da sua arte, o seu costume, né, a sua forma de, até hoje, né, a sua forma de se vestir, né, de se pintar, né, como até hoje, né, os costumes de hoje, né, que herdamos, né, foi a herança dos índios, né, e agora vamos o quê? Vamos falar sobre o quê? Sobre a música, sobre os ritmos, né, isso. Vamos falar sobre os instrumentos que são usados, tá, como é feito, né, de que maneira é feito esse instrumento, né, é por quê? Por que tem música, né, por que a gente escuta música? Por que eles, indígenas, escutam música, né? Que instrumento é esse aqui? Vamos pesquisar também, tá, né, sem contar que, por que eles tocam essa música e tem muitos, e tem muitos pássaros, né, muitos verdes, né, muitos peixes, né, o que significa a lua, né, olha, lembra das suas, das lendas, né, é isso mesmo, meus amores, então, vamos lá, preste bastante atenção. A nossa tarefinha, tá, vai ser da página 80 e na página 81. Aqui na página 82, tem falando, mas a gente que a Camila vai explicar na outra aula, tá bom? Mas nessa primeira aula, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagenzinha, tá, tanto da música, né, dos instrumentos, se já quiserem pesquisar sobre instrumento, fiquem à vontade, né, como é feito, de que instrumento é esse aqui, ó, é feito de que esse instrumento, né, Por que ele tem que ser tocada dessa forma? O que instrumento é esse aqui, ó, o por que ele tem que ser amarrado? Como é o nome desse aqui, ó, deixa eu só mudar aquele cor, qual é o nome aqui, ó, dessa corda? É uma corda? O que é que eles usam? No tambor, né, no seu tambor, o que é que eles usam? O que é que os índios usam? Não é isso? Então, é isso que vocês devem pesquisar, né, Ser curiosos, né, saber por que eles tocam, né, qual é o instrumento que ele toca, O tipo de música que os índios escutam, sabia? Isso, meus amores, cada um com seu costume, com sua arte, né, os índios é do mesmo jeito, tá bom? Preste atenção. Então, a nossa tarefinha será, observe a ilustração e me diga, né, Que instrumento ainda está tocando? Então, vocês irão pesquisar na internet, esse, no nome desse instrumento, tá? E vão ter que escrever, né, qual o instrumento que ela está tocando. Como você imagina se a música, ó, ó, como você imagina se a música que está sendo, Qual, tipo, qual o olhar da índia, né, o que que você imagina, né, que essa música está sendo tocada? É uma música calma, é uma música animada, né, que ritmo dessa música é esse, né? Você já ouviu uma música de um povo indígena? Se sim, eu quero o nome. Se não, tá, vai ter que escutar e colocar o nome, tá bom? Então, a nossa tarefinha vai ser pesquisar, preste atenção, o nome desse instrumento, tá? Escrever a música, tá? E vocês irão também, na internet, acessar, né, tipos de músicas indígenas, né? Eu também quero que vocês conheçam a cultura indígena, que vocês descubram, né, várias coisas, Porque é bem legal, é bem interessante, tá bom? Então, você já ouviu música de algum povo indígena? Se não, vai ter que escutar. E a Camila, como é que eu faço? Tipo, música de tipo de povos indígenas. É só pesquisar na internet, escutar um pouquinho, Ah, tinha Camila, é muito chato. Não, meus amores, não é chato. É cultura, são artes, né? E outra coisa, estamos reinventando, estamos descobrindo, estamos criando, né? Então, é outro costume, é outra arte, né? Então, é a sua arte também, juntando com a arte dos índios, né? Vocês imaginam o jeito que as músicas estão hoje? Os índios também escutarem essas músicas, não é isso? Então, é essa a nossa tarefinha, na página 81, tá? E eu quero que vocês observem a página 80, tá? Tia Camila, eu não entendi o que é que eu faço. Liga pra tia Camila, fala com a tia Camila, Porque a tia Camila tá aqui pra ajudar vocês, tá bom? Mas não pode ficar com dúvida. Se ficar com dúvida, a Camila fica triste, tá bom? Ó, um beijo, beijo, beijo. Fique com Deus, tá? Que Papai do Céu abençoe vocês, E a família de vocês sempre. Se cuide, se cuide. Tudo isso já está passando. Daqui a pouco estamos juntinhos, tá? Pessoalmente. Porque daqui a pouco que a Camila tá ligando, tá? Tchau!